Música Quem quiser saber meu nome Não precisa perguntar Seu Raimundo do pandeiro Partido devagar Quem quiser falar comigo Não precisa procurar Aonde fica a samba Que eu tenho que estar por lá Quem é do mar não enjoa Música Música O homem que é homem não chora Música Quem é do mar não enjoa Música O rapido tem a pé caiu Música O homem que é homem não enjoa Música 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 Música